Volta às aulas. É, aprenda como montar lancheira. Tem gente que até hoje não sabe como montar uma lancheira, gente. É prático, é saudável, depende de você. O Zan Viana é quem nos mostra as ditas para preparar os lanchinhos. Mamãe, eu não quero comer aquela comidinha da escola. Prepara um lanchinho aí pra mim, mãe. Ah. Como os de tangerina, dados de mandioca, pão caseiro recheado de frango, bolo de beterraba, de cacau, sucos de fruta. Alguns exemplos de alimentos saudáveis para compor a lancheira das crianças. Em tempos de volta às aulas, a psicóloga Marina Castelo Branco vai mostrar como escolher estes alimentos tão importantes para a refeição das crianças na escola. A importância do lanche escolar é que a gente precisa ter consciência de que ele é mais uma refeição, que faz parte do hábito da criança, que ele vai consumir aquele lanche durante cinco dias da semana. Então faz parte do hábito alimentar e que se a gente não pensa sobre o que está sendo ofertado, vai virar sim o hábito de alimentação dessa criança pelo resto da vida dela. Os alimentos compõem o grupo dos carboidratos, das proteínas, frutas e líquidos para trazer energia e ajudar no aprendizado e desenvolvimento na escola. E crianças preparadas para crescer fazendo boas escolhas e que vão prevenir doenças. Eu preciso sempre ter na lancheira uma porção de fruta, eu preciso ter sempre na lancheira uma porção de carboidrato, uma porção de proteína e tem que ter um líquido, né? Esse líquido, ele pode ser tanto a água, para a hidratação, quanto o suco. Bom, para montar a lancheira, o ideal é a gente ter um recipiente que, se tiver divisórias, melhor ainda, porque facilita na hora de você separar as porções do que você vai colocar. E aí, a fruta, nessa lancheira aqui, eu escolhi como a fruta tangerina, um bolinho, que é um bolinho de beterraba, que é super aceito pelas crianças, principalmente a criança que não come beterraba, você pode incluir esse elemento em outras preparações, como aqui ele está no bolinho. E aqui eu tenho um dadinho de tapioca, que leva queijo coalho. Então, a gente tem uma lancheira bem balanceada, e aí eu sempre coloco bichinhos, para deixar essa lancheira, além de nutritiva, divertida, né? Porque muitas vezes a gente acaba recorrendo ao supermercado, porque a criança quer o bolinho que vem com a sereia. Então, esse já é um bolinho que vem com a sereia. E aí eu coloco aqui na lancheira, e mais a porção de fruta. Pronto. Dessa forma, eu tenho uma lancheira que está nutricionalmente bem equilibrada, bem balanceada, tem a fruta, tem a proteína, tem o carboidrato, e tem os desenhozinhos que vão chamar a atenção da criança, e que vão fazer com que ela tenha interesse nesse lanche. Nessa lancheira, eu posso acompanhar uma água ou um suco. Vamos acompanhar aqui uma água, e a lancheira está prontinha. Uma segunda opção de lancheira, ó, segue o mesmo formato, o potinho, mas aqui eu tenho um bolinho de cacau, que eu vou colocar aqui um enfeitezinho de um tigre, ó. Todos esses materiais as mães encontram aí na internet, esses enfeitinhos de lancheira, ó. Bom, aí o pãozinho a gente pode usar mais um artifício, ó, é um desenho bem famoso entre as crianças, elas gostam bastante, e aí eu botei um guardanapinho aqui no pão, que é um pãozinho caseiro, recheado de frango, e ele vai enfeitadinho aqui com esse guardanapinho aqui do carro. E a laranja vai ser a fruta escolhida pra essa lancheira. Nessa laranja, eu vou fazer um desenho aqui rapidinho, ó, tem um plástico filme, e você pode usar uma canetinha permanente pra desenhar, não precisa ser nada muito elaborado, alguma coisa que a criança goste, que seja interessante pra ela. E aí você vem aqui e desenha por cima da laranja. Eu tô fazendo aqui um leão, tá meio às pressas, mas eu acho que vai ficar bem bonitinho, ó. A laranjinha pode ir fora, ou a criança pode colocar na geladeira, na escola, e a gente vai acompanhar aqui de um suco, pra ficar variada. Bom, e eu vou aproveitar a presença aqui da psicóloga, fazer uma pergunta que eu tenho certeza que é uma grande dificuldade das mães, que é fazer com que os filhos comam uma alimentação saudável. no caso da lancheira. Como é que faz pra criança levar comida saudável? O primeiro ponto é a criança sentir que ela tá participando do processo, né, que ela escolheu de alguma forma o que tá lá. Então, eu sempre dou a dica pras mães aproveitarem o final de semana pra estarem junto com a criança, fazer um bolinho junto, fazer um dadinho de tapioca, fazer um biscoito, colocar a mão na massa. E aí a criança vai ter aquela sensação de que ela também fez, de que ela participou, de que ela escolheu o que ela queria comer. E esse processo de escolha, tanto é importante pra favorecer a autonomia da criança, né, no processo de uma escolha saudável, a gente não tá com eles pra sempre, né, então a gente precisa orientar melhor essas escolhas na infância pra que na frente eles consigam fazer as escolhas por própria conta e escolhas mais saudáveis. A psicóloga também chama a atenção de alguns recursos que ajudam as crianças a comerem alimentos saudáveis, bichinhos e personagens conhecidos da criançada que remetem ao alimento. Tem várias opções, sim, que a gente pode fazer em casa, inclusive, é semelhante aos que a gente encontra no supermercado, a gente pode ter essa opção de fazer em casa como um biscoito recheado. Eu posso fazer um biscoito caseiro, botar um recheio, que a minha criança tem interesse, que ela gosta, e aí eu tenho um biscoito semelhante ao que eu encontro no mercado, mas de uma maneira mais saudável, conhecendo exatamente quais são os ingredientes que estão dentro daquele pacotinho ali que eu tô enviando na escola. E para as mães que têm esta dificuldade de montar a lancheira dos filhos com alimentos saudáveis, a psicóloga dá cursos com estas e outras dicas. É um bichinho, é um desenho que a criança gosta de assistir e a gente já faz essa relação também com a comida. Então eu tenho, sim, alguns cursos que vão facilitar esse processo para as mães e para as redes de apoio aí que trabalham, que cuidam dessas crianças, que organizam essas lancheiras aí antes da escola. Na verdade, são dicas importantes e necessárias, porque você que tá assistindo o nosso programa, muitas vezes não sabe, né? Eu sou mãe, eu sei. Gente, tem dia que eu fico, meu Deus, o que esse menino vai levar para a escola? O que ele vai levar para a escola? Muitas vezes o lanche até volta, por isso que é bom essas dicas, para que você saiba direitinho o que teu filho vai levar para a escola e o que ele verdadeiramente vai se alimentar. Então é sempre bom, bom a gente trazer essas dicas aí no nosso programa.